E aí galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Então gente, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre um filme que eu olhei, que é muito, muito bom. Então se vocês quiserem saber qual é esse filme, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever, me seguir no meu Instagram e bora pro vídeo. Bom gente, o filme começa com cinco amigos, a Kátia e o Kirik, eles são noivos, vão ser noivos na verdade, né, porque eles são namorados. O Denis e a Mika, uma coisa assim, que é a namorada dele. E um gordão lá insuportável. Nisso eles estão fazendo uma viagem pra esquiar, se divertir e tal, coisa de amigos. Aí eles simplesmente querem passar a noite no teleférico lá nas alturas, nas montanhas. Só que simplesmente o cara diz que não pode, que isso é contra, as regras lá e não pode. Aí eles meio que fazem clandestinamente, eles pagam pro cara. Aí o cara mostra uma nota de, não lembro se é o deles, eu acho que é o deles, ou o gordão que mostra uma nota de dinheiro pro homem, se ele diz que não, que ele quer cinco mil dólares. Aí ele fala, nossa, mas ok. Aí eles sobem. Aí tipo, na hora que eles vão, o cara, o Kirik se esquece de uma coisa. Nisso que o Kirik se esquece, o Kirik diz que não vai subir. Aí ele volta, ele meio que dá uma briga, ele briga meio com a Laura ali no começo, por causa que ele diz que é pra ela descer também. E ela diz que não, que ela vai com os amigos dela. Tá, ele fica, ele vai ficar muito brabo, ele volta. E elas só sobem. Quando eles tão subindo, eles começam a comemorar e tal, começou o ano novo, o champanhe, essas coisas. E se divertir. Aí nisso, eles dormem. Por causa que, antes disso, acontece uma coisa, que vocês vão ter que entender o que que tá acontecendo, por que que eles vão ficar presos lá em cima, que vocês vão ter que olhar o filme pra saber. Nisso, eles dormem, porque eles esperaram que o treco voltasse a funcionar. Só que não voltou a funcionar por causa disso que aconteceu com esse senhor. Que é o que recebeu o dinheiro lá pra deixar ele subir. Que é o que controla a máquina. Aí acontece, o primeiro passa a noite e tal, e a Caixa acorda, assustada, porque ela teve um sonho meio bizarro. Aí naquilo que ela sonha... Caralho, me deu um sono, porra. Já é outro dia. No outro dia eles já tão apavorados, porque não voltaram, não subiu mais, não desceu mais, nem nada. E simplesmente eles começam a ficar apavorados, né? Ligar, ligar, nem o telefone pega sinal naquela altura que eles estão. E aí, eles têm a brilhante ideia de começar, sei lá, um falar, vamos escalar esse treco, tipo, esse cabo, e vamos descer. Tipo, como se fosse um treco, assim, que o nosso corregador, ele pegar uma coisa e descer. Só que o retardado gordo fala isso, né? E o outro diz que não, porque ele ia ficar pendurado no outro lado lá. Não tinha como, porque o treco fazia assim, e ia fazendo assim, né? Ele ia descendo. Ele não é, por exemplo, assim, reto pra baixo, assim. Ele ia fazendo umas coisas, assim. Aí nisso, ele fala que não dá. Aí eles começam a brigar. Aí o gordo briga com o Denis e ele, tipo, começa a agarrar no pau e ele começa a brigar. Aí a Mika e a Kátia separam eles. E aí eles começam a conversar e tal, tentar ligar, ligar com o telefone pra ver se alguém... Se pega sinal, alguém atende, né? Mas simplesmente não pega sinal de jeito nenhum. Aí eles começam a procurar. Vamos procurar onde é que tem coisa. Aí já começa a ficar assim, nossa, esse povo tá fodido. Por causa que eles começam a procurar alguma coisa, alguma corda, algum treco. Que eles querem, de qualquer jeito, fazer alguma coisa pra se pendurar e ver a altura que dá, né? Só que eles estão a mais de 100 metros de altura. Pra você ter ideia. Nisso, que a gente descobre, né? Ai, caralho, tá me dando sono. Eles nisso... A Kátia meio que já sabe que tem uma corda e um treco, um treco de rapel. É o que treco aquele que tem ali, coloca assim, segura meio que um cinto. Aí ela meio que esconde tudo ali. Só que aí a Mika acha. Isso que a Mika acha. Aí meio que elas brigam ali e tal, né? E o gordão briga com a Kátia também, o outro também briga. Só que aí eles pegam, se atam e tal. Aí o Dennis primeiro desce. Em vez de ser aquele gordão feliz, foi o Dennis, né? Aí o Dennis desce. E o gordão vai atrás. Só que as meninas ficam segurando, né? Tipo, elas se prendem, eles ficam segurando. Só que da onde que as duas vão conseguir aguentar aquelas duas criaturas? E aí acontece uma coisa, meio que dá um puxão com tudo. E a Mika se machuca. Pega um ferro, assim, na perna dela com tudo. E fura. E aí ela meio que solta. Só fica, quem segurando só fica a Kátia. Só que a Kátia fica presa, assim, em cima de uma coisa desse jeito, assim. Aguentando o peso deles, com o corpo dela. E quando tá apertando a cintura dela. E aí o que o gordão faz? Ele mata o Dennis. Ele corta a corda do Dennis. E o Dennis se arrebenta lá embaixo. Aí nisso ele sobe. Só que a menina tá mal, né? Aí ela pega e fala, me dá a tossinta, alguma coisa, pra gente estancar o sangue. Aí eles fazem, tendo que estancar o sangue. Só que mesmo assim ela tá... Ela já tá muito mal, porque é muito frio lá em cima. E aí ela morre, né? A guria morre. E fica só o dele, só fica o gordão e a Kátia. Aí nisso, passa o outro dia. Porque a menina tá viva, na verdade, né? Só que ela tá muito mal. E no outro dia que ela morre. Aí, tipo, congelada e tal. Aí o... Hipotermia, que dá alguma coisa assim. Por causa do sangue e hemorragia. Tipo isso. E aí o gordão vê o barulho do helicóptero. E acha que é do resgate e tal. E ele sobe lá pra cima. E ele pede... E a Kátia tá falando pra ela não morrer. Pra ela ficar com ela e tal. E aí ele pega e fala, me dá o sinalizador agora, Kátia. Me dá aqui o treco. E a Kátia cagando pra ele. E ela falando assim, não morre. Não fica comigo e tal. E aí a guria morre. E ela pega o coiso e entrega pra ele e sobe lá em cima. Só que o cara já tá possuído pra vontade de matar a Kátia, né? Porque o helicóptero some. Nisso que ele some, por causa que o sinalizador não adiantou nada. Quando ele já tá quase saindo totalmente, passando pela nuvem. Não adiantava mais mostrar. Eles não iam ver. Nisso que eles não iam ver. A Kátia... O cara meio que... E se com presleção. Porque ele empurra ela com tudo assim. Nisso que ela empurra ela com tudo. Ela bate na porta e se trancam. Lendo de cima. Começa a congelar do frio. Porque é muito frio. Onde eles estavam. E simplesmente... Ele já quer matar ela de raiva, né? E aí ele fala assim. Não, vamos abrir. No começo ele tipo se achando é bonzinho. Vamos abrir aqui. Me ajuda aqui. Vamos puxar. E ela fala, me ajuda. E ele falou, não. Tu vai descer. E tu vai abrir. Mas ele fala. Ela falou, como? Não, tu vai descer por baixo. Na porta ali. Tu vai se pendurar pra abrir. E ele pega um ferro que ele quer grudar nela pra matar ela. E aí ela já tá apavorada. Que tá tentando arrancar aquele ferro. Ele fala, desce logo. Tipo, aquela voz é demônio, né? E aí eu falei assim. Nossa, falta de desgraçado matar a Kátia, né? Aí simplesmente ela desce. Quando ela desce. Ele começa a pegar. Ele conseguiu arrancar. E começa a grudar. Anda. Abre. Tipo assim, né? E ela tipo... Ela é apavorada. E ela se abaixa. E fica se abaixando assim pra não pegar nela. E ela consegue. Ela consegue abrir. Ela abre a porta. Ela fica... Ela consegue entrar. E ela tranca. Quando ela tranca. O cara vai bater com tudo. E não viu que ela entrou. E... Ah, assim. Ele cai com tudo. E ele também se mata. Ponto. Acabou o infeliz. Aí fica só a Kátia. E o corpo da... Da amiga lá dentro. Aí nisso. O namorado já tá desesperado. Pra saber o que aconteceu com os amigos. E com ela, né? E ele volta. E ele vai. Pra... Pra um coisa lá. Aonde tá... Dos teleféricos. E aí. A mulher fala. Que aconteceu um acidente. Alguma coisa. Com o senhor. E... Isso vocês vão ter que ver. E é isso. Já vou contar só dessa parte. A Kátia. Vocês vão ter que saber o que vai acontecer com ela. Se ela vai morrer. Se ela vai viver. Então. Primeiramente. Não esqueça de deixar o like. Compartilhar. E me seguir no Instagram. Até o próximo vídeo, amores. Tchau. 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 Tchau.